A coleção de vestido longo está simplesmente um luxo, você pode estar comprando a coleção inteiro, compre 100 peças, veja bem, tamanho especial e vestido chique de bengalinha, você nota aqui ó, tem uma gramatura que é mais grosso e ela tem elastano, bastante elastano, bengalinha, deixa arrumada a escultura, a pessoa, então fica aqui no aguardo do seu pedido, não perca tempo, compre com pessoa séria e tenha certeza que você está fazendo um ótimo negócio, esse outro modelo está muito show, muito show, então compre vestido longo de radiosa com gripe, compre agora, diga eu quero.